E, boas pessoal, o meu nome é AstroSaurus e bem vindos a mais um vídeo. Desta vez eu estou aqui num server que é de PVP. Eu vou-vos explicar mais ou menos as coisas que ele tem. Vocês entram cá dentro e, pronto, para receberem o vosso kit, metem barra, kit, PVP. E recebem isto tudo, recebem um capacete, recebem uma armadura completa de shane, uma espada de pedra, 15 maçãs douradas e 16 frascos de encantamento. Pronto, o arco e 32 flechas. Vou arrumar aqui coisas, pois o giro é que se eu meter aqui alguma coisa as pessoas vêm logo buscar. Pronto, vou deixar. Isto tem algumas arenas, não sei quantas são, mas que tem arenas, tem. Não, aqui é para a mina, eu já vos mostro. Pronto, aqui isto é uma sala de encantamentos, encantei o que quiserem, não é? Depois aqui, isto aqui é para comprar livros, estão a ver? Para depois encantarem. Que é o sítio onde aparece a maior experiência. Aqui é uma sem nada, pronto. Isto percebe-se. Eu ainda sou novo, isto aqui é uma arena. Eu já vos mostro. Pronto, estão aqui... não. Isto aqui é os vips. Acho que é, eu ainda sou novo no server. Não conheço-o muito. Vamos lá entrar. Separar, olha, um truque que se usa. Metem-se aqui e penduram-se. Pronto. Depois é só pegarem a espada e depois qualquer pessoa que venha aqui mata-na. Este aqui, pois... Há uns que são burros e que vão para lá. Eu vou-me afastar deste aqui e... Eu quero é começar a matar todos à flechada. Ah, lava! Não! E eu vou morrer. Não! Na próxima trago uma maçã dourada. E depois, nós... Eu fico sempre a armazenar aqui as garrafas. Estão a ver? Para... Ter uma data de encantamentos. E depois, tipo... Sempre que vierem para aqui, nunca tipo... Venham para um sítio que tem... Nunca encanteem um sítio que tem boa gente. Porque senão eles vão-vos roubar o XP. Ah, vou estar a mandar. Temos é que ter cuidado. Alguém... Alguém até nos chega, às vezes. Isto é o tramado. Aqueles que querem ganhar o XP para eles. Só que acho que há uns 30, pelo menos. 8... 9... Sério? Só os 29. Mas eu vou... Eu vou para a zona de encantamentos. Pronto. Já vou mostrar uma das arenas. Ah, aqui não é zona de encantamentos. Mas aqui é a loja. Podem comprar o que quiserem. Eu ainda não vou comprar. Porque... Ainda não tenho dinheiro. Isto do dinheiro ganha-se. Tipo... Há uma zona que é para minar. E depois vocês chegam lá e vão... Metem-se a vender as coisas. E depois... Aquilo de mim não. Bué... Bastante. Ele quer muito. Afiado. Para ver o que é que sai no arco. No arco. Potência. Também parecia. Agora eu vou buscar a armadura. Esparto. Proteção. Eu espero que não apareça a proteção em tudo. Isto também serve. Só que não é tão bom. Eu vou mostrar mais arenas. Quer dizer... Eu ainda sou novo nisto. Não conheço quase arena nenhuma. Pronto. Isto é a área principal. Vamos para lá. Oh, não, 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 não. Fogo. Estou a brincar comigo. Aqui de PVP. Sabem? Para a próxima eu vou... Pronto. Estou-vos a mostrar isto tudo. Mas é só mesmo porque... Para conhecerem o cérebro. Eu vou deixar o link do cérebro na descrição. Pronto. E depois temos aqui a sala dos portais. Há milhões deles. Vamos ver. Não, não, não. Fogo. Vamos ver. Várias salas. Pronto. Isto é para eliminar. Área de escavação. Logo. Área de pesca. Pois aí... Apanhamos as coisas. Espere um bocadinho. Vamos... Vai entrar um amigo meu na chamada. Olá. Pronto. Ok. Já percebi que voltaste. E... Sabes o que é que aconteceu? Um. Interrompeste o meu vídeo. Yeah. Batam palmas para ele. Pessoal. Eu vou deixar aqui o... Vou deixar na descrição do vídeo o canal do Jumbi Louco. Estás cá no server ou não? Hum? Estás no server ou não? Não. Ah, era assim eu ia ter contigo. É o server de comentarista esportivo. Eu já ando aqui a mostrar as arenas. Hum... 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 Muito bom. Mostrou-lhe a mina. Graças. Hum... Vou matar-te. Vou matar-te. Vou matar-te. Vou matar-te. Vou matar-te. Fogo. Mata-te. 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 Oh, morri. Fogo outra vez. Pronto. Isto... Vou tirar outra vez o kit PVP. Vou meter isto e isto. Oh, obrigado. Ah... 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 Pronto. Ali já vos mostrei o que é. O que é. Ali também já a loja. Pronto. E vou-vos mostrar a mina. É tipo uma cena gigante lápis lazuli. Estão a ver? Esperem. Eu vou mudar a renderização para far. Para vocês verem o gigante que isto é. Tudo lápis lazuli. Epa. Nem pensar. Pois chegou aqui. Ah... É bonito. Enganei. Ah... Para si pronto. Já tenho. Tá. Não queres dizer nada tu? Se inscreva no meu canal. Dei like. Dei um favorito no vídeo do astro. Obrigado. Obrigado. Também não se esqueçam de ver o canal dele. Uhum. Ele tem vídeos muito bons. Tenho uma promessa que até eu não conto a ti. Vou-vos contar um segredo. Está bem? Ele tem vídeos muito bons como quem diz. Não estou a brincar. Vou chorar. Chora. Chora. Se inscrever no meu canal. Também não se esqueçam de se inscrever no meu. Quer dizer. O meu é uma prioridade. Não. Estou a brincar. E não esqueça. Não esqueça de falar do nosso projeto. Que a gente vai gravar. Provavelmente com um. Ou um youtuber famoso. Ah pois é pessoal. Sabem com quem é que nós vamos gravar? Com furmonas. Não. Estou a brincar. Não. Na verdade é com o governo. Não. Estou a brincar também. Olha. Vou roubar o XP deste. Dá-me o XP. Dá-me o XP. É com o The Views. Agora. Tenho que ir. Inovação astral para todos. E adeus. Adeus. Pronto. Ele já saiu. E pessoal. Também. O vídeo não vai durar muito mais. Ah. Era isto. Que eu queria mostrar. Pois aqui. Vocês podem comprar. Os olhos que quiserem. Os ingotes. Pronto. Os ingotes. Os olhos. Ah. Aqui. É. Para comprar. Cobblestone. E depois. Aqui. A frente. É. Para vender. Querem. Não é. Tem que ter a mão. Vazia. E. Isso. Já está. Deixa-me ver. Quanto dinheiro é que eu tenho. Para ver o dinheiro. É como sempre. Escreve em barra. Estimular. É para evitar demitimes man. E a Konstra g 총. Tem que ter a mão. Tem a mão. É para Deus. E a mão. Tem que ter guят ao lado. Tem. Tem que ter a mão. Tem que ter a mão.